A Unção 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 Tanta diferença E a liberdade E a liberdade E voou toda a doença Mas não é que está na luta A unção na vida do crente A unção A unção que se enora A unção na vida do crente Faz toda a diferença E o trânsito que ele adora E voou toda a doença A unção na vida do crente A unção na vida do crente Faz toda a diferença A unção na vida do crente A unção na vida do crente A unção na vida do crente Faz toda a diferença E o trânsito que ele adora E a liberdade E o trânsito que ele adora A unção na vida do crente A unção na vida do crente A CIDADE NO BRASIL